Música Além do Bolsa Atleta, que é o maior programa de patrocínio individual do mundo, o Ministério do Esporte também investe em projetos de inclusão social. Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, detalhou as iniciativas. O maior investimento nosso nesse último ano, no ano de 2017, foi no esporte de inclusão social. Nós renovamos, por exemplo, o chamamento público do programa Segundo Tempo, que é o programa que atua no contraturno escolar, ou seja, ele oferece a prática esportiva no contraturno a crianças e adolescentes. Nós refizemos também o chamamento do programa de esporte e lazer das cidades, que é um programa com espectro muito amplo, atende com prática esportiva, de inclusão social, cultural, tanto jovens como até idosos, na prática esportiva, voltada também para uma melhor qualidade de vida, para um aperfeiçoamento da sua saúde. E iniciamos, lançamos o programa Brincando com Esporte, que é um programa voltado para crianças, sobretudo no período de férias, para que elas mantenham no período de férias uma proximidade e tenham atividades esportivas, lúdicas, culturais. Então, o maior, aliás, nós retomamos os investimentos da área social do Ministério do Esporte, estavam bastante defasados nos anos anteriores, a partir do momento que assumimos essa tarefa. E no ano passado, o nosso maior investimento foi na área do esporte de inclusão social. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.